Processo de gestão de risco Qualquer que seja o objetivo a ser alcançado por uma organização, o processo de gestão de risco estabelecido na norma internacional ISO 31.000, 2018, é que o mais referenciado e utilizado no mundo todo, deveria ser parte integrante de todas as atividades de uma organização, incluindo a tomada de decisão em todos os níveis. Isso é válido para qualquer tipo de risco relacionado, por exemplo, a proteção e privacidade de dados pessoais, nova LGPD no Brasil, as questões ambientais, sociais e de governança, ESG na sigla em inglês, a programas de integridade, antissuborno e compliance, a segurança da informação, a segurança e saúde no trabalho, a segurança de sistema e processos, a sistema de gestão da qualidade, gestão da inovação, gestão ambiental, gestão de crise e continuidade de negócios, a acoso de controles internos, ao novo modelo das três linhas, atualização da três linhas de defesa, do ALT Instituto e OF Internal. A ISO 31.000 recomenda que o processo de gestão de risco PGE seja integrado na estrutura operações e processos da organização, que seja parte integrante da gestão do negócio e da tomada de decisão, podendo ser aplicado nos níveis estratégicos, operacionais de programas e de projetos. Recomenda também que a natureza dinâmica e variável do comportamento humano seja considerada ao longo do tempo de todo o processo de gestão de riscos. O PGE descrito na norma ISO 31.000 compreende cinco etapas principais que, embora mostradas sequencialmente na imagem abaixo, na prática são aplicadas de forma interativa. Essas etapas permitem que o risco seja identificado, compreendido e modificado, tratado, se necessário, em relação aos critérios de risco que são definidos pela própria organização como parte do processo. O detalhamento do processo de gestão de risco mostrado na ilustração a seguir foi extraído do nosso Manual de Diretrizes para Alimentação do ISO 31.000-2018. Escopo, contexto e critérios, escopo da gestão de risco, contexto externo, contexto interno, contexto da gestão de risco, definição de critério de risco, identificação de risco, o que pode acontecer, quando e onde, como e porquê. A análise de risco, identificar os controles existentes, determinar as consequências, determinar a probabilidade, determinar o nível de risco, avaliação de risco, comparar com os que estão estabelecidos, prioridades, tratar os riscos, tratamento de riscos, identificar as opções, analisar e avaliar as opções, preparar e implementar plano de tratamento, analisar e avaliar os riscos residuais. A espinha do saldo PGR. A espinha do saldo do processo de gestão de risco, que é a parte central da imagem acima, está voltada para a preparação e condução do processo de avaliação de risco. O PGR começa definindo que organização deseja alcançar e os fatores externos e internos que podem influenciar o sucesso em alcançar tais objetivos. Essa etapa é chamada de estabelecimento do contexto e é um percurso essencial para a etapa de identificação de risco. Na ilustração acima também pode ser notado que existem três etapas do processo de avaliação de risco que interage continuamente com as demais etapas do processo. Essas três etapas são comunicação e consulta às partes interessadas internas e externas quando praticadas para obter seus inputs para o processo de sua participação ativa nos outputs do processo. Também é importante entender os objetivos das partes interessadas, de modo que seu envolvimento possa ser planejado e suas opiniões possam ser levadas em consideração na definição dos critérios de risco. Monitoramento e análise crítica para que as ações apropriadas sejam implementadas à medida que surgem nove riscos e os riscos existentes sejam modificados como resultado de mudanças nos elevativos da organização. Ou no ambiente interno e externo, isso envolve uma variedura do ambiente pelos proprietários de risco e auditores internos, levando em conta novas informações disponíveis e as lições aprendidas sobre risco e controles a partir da análise de sucessos e fracassos ocorridas. Registro e relato de cada etapa do PGR, visando a mostrar às partes interessadas que o processo está sendo conduzido adequadamente, fornecer evidência de uma abordagem sistemática de identificação e análise de risco, possibilitar que as decisões ou os processos de tomada de decisão sejam analisados criticamente, possibilitar o registro dos riscos desenvolver uma base de dados do conhecimento da organização, Fornecer aos responsáveis pela tomada de decisão um plano de tratamento de risco para sua aprovação e, posteriormente, implementação. Verificar o mecanismo e uma ferramenta para a prestação de contas. Facilitar o monitoramento e análise crítica contínuos. Indicar o caminho para a auditoria interna e externa. Compartilhar e comunicar informações sobre as etapas do processo e seus resultados. Risque a semente e tratamento de risco. Processo de avaliação de risco. Risque a semente, segundo a ISO 31000, compreende três etapas. PGR, identificação de risco, análise de risco, avaliação de risco. Risque a semente. A identificação de risco requer aplicação sistemática e técnica e ferramenta para entender o que pode acontecer, como, quando e por que as direcidas da nova norma NBR IEC 310, 10 dividido por 21, podem ajudar consideravelmente nessa e nas demais etapas dos riscos a semente. E do PGR como um todo. A figura abaixo é um exemplo disso. Processo de gestão de risco ISO 31000, aplicação técnica selecionada pelo QSP para o processo de gestão de riscos. Técnicas para obter ponto de vista de parte interessada e especialista. Brains Tominghi, técnico em grupo nominal, entrevista estruturada ou semi-estruturada, técnica DELP. Escopo, contexto de critério, processo de avaliação de risco, identificação de risco, análise de risco, avaliação de riscos. E tratamento de risco, registro e fato. Técnicas para identificar riscos. Checklist, watchwaf, FMEA, FMECA, ASOP. Técnicas para avaliar a significância do risco. Princípio Alarque, gráfico de Pareto. Técnicas para compreender consequências e probabilidades. Análise da árvore de falha, análise da árvore de eventos. Técnicas para análise e controle. Boating e lupa. Técnicas para determinar fontes, causas, direcionadores de risco. Análise e Shikawa.